Carlos Vieira, à direita na foto de E.R. o Campeão Nacional de Relis, Carlos Vieira, está internado na Medicina Interna do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, SUC, e apresenta prognóstico reservado, disse neste sábado a agência Luz a fonte desta unidade. Está internado na Medicina Interna e com prognóstico reservado, sintetizou a fonte do chute. Carlos Vieira e o seu co-piloto, Jorge Carvalho, despistaram-se na sexta-feira na primeira especial do Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no distrito de Leiria. Os pilotos foram de imediato transportados para o Hospital de Sant'André, em Leiria, e Carlos Vieira, que apresentavam um estado grave, foi estabilizado e posteriormente transferido para Coimbra com acompanhamento de um cirurgião, na sequência da gravidade e da tipologia das lesões. Subscreva gratuitamente as newsletaires e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever fonte do Hospital de Sant'André revelou à Lusa na sexta-feira que os pilotos deram entrada no hospital pelas 18h28, tendo Jorge Carvalho sido examinado, sem inspirar cuidados. Carlos Vieira é o atual campeão nacional de Rallys e tenta revalidar o título ao volante de um Hyundai i20 R5. Após quatro provas do nacional, o piloto natural de Fafé ocupa o quarto lugar do campeonato de pilotos, com 42,1 pontos, menos 23,2 do que o seu companheiro da equipa, Armindo Araújo. Gol e Viveiro é a quinta etapa do campeonato nacional de Rallys.